11 horas e 6 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade, para falar de algo preocupante. Primeiro nós vamos trazer aqui uma reportagem que mostra o resultado de um acidente entre duas embarcações de pequeno porte no rio Tarumã Açú, na zona oeste da capital. Esta é uma área que já faz tempo está esquecida pelas autoridades no que diz respeito à fiscalização aquaviária. E o resultado disso, infelizmente, são acidentes, como este, que matou três pessoas e deixou outras quatro feridas. O resultado a gente acompanha na tela, na reportagem. O acidente foi por volta de 7 horas da noite entre a Marina Rio Belo e a Marina do Davi, no rio Tarumã Açú, zona oeste de Manaus. Uma lancha com seis pessoas bateu em uma embarcação que transportava diesel e afundou. As buscas começaram ainda durante a noite. Os quatro feridos foram socorridos logo depois do acidente e levados para unidades de saúde da capital. Pela manhã, mergulhadores do corpo de bombeiros tentaram localizar os corpos. Por volta do meio-dia, a lancha foi achada. O acidente foi exatamente aqui. Uma embarcação está a 12 metros de profundidade. Dois corpos já foram encontrados próximos à lancha. Uma das vítimas foi Marcos Menezes, de 33 anos, que conduzia a embarcação. Ele trabalhava com o transporte de pessoas e era considerado experiente. Junto com ele, também foi encontrado o corpo de uma mulher. O barco deles colidiu com outro barco, uma embarcação de ferro. E eles foram para o fundo. Sobreviveram quatro pessoas e ele, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Ninguém sabe se estavam trabalhando ou se estavam passeando. Ninguém sabe ainda. O corpo da última vítima, um homem ainda não identificado, foi retirado do rio por volta das duas horas da tarde. A marinha deve investigar as causas do acidente. A gente observa o relato de mais um acidente ali nas proximidades do Rio Negro, no Tarumã Sul, na Foz, quando o Tarumã Sul encontra o Rio Negro. E eu queria falar exatamente dessa área aqui. Tem sido, nos últimos anos, uma das principais áreas de turismo de respeito ao aproveitamento do rio aqui na capital, na área da zona oeste de Manaus, que engloba ali o Balneário da Ponta Negra, e todas essas marinas que são pontos estratégicos de ancoragens, de grandes, médias e embarcações também de pequeno porte. Ou seja, tem uma circulação enorme de pessoas por essa área do Tarumã Sul e, principalmente, é uma área que está sendo usada para o ecoturismo. Tem gente ali andando de sup, que é o stand-up, que é aquela prancha que você fica em pé ali e sai remando. Mesmo assim, a fiscalização ainda deixa muito a desejar. Mas muito mesmo. Eu falo isso porque conheço a região e já vi, presenciei, muitas vezes, pessoas alcoolizadas no comando de lanchas velozes e potentes, de jet ski, de moto aquática, embriagado e levando risco a muita gente. Não estou falando que foi o álcool causador desse acidente. Muito pelo contrário, isso é apenas um detalhe, apenas um dos problemas generalizados nessa região aqui, que tem um trânsito intenso de pequenas e médias embarcações por conta de marinas que estão ali instaladas. O que acontece? As pessoas, sim, vão nos fins de semana, bebem, exageram, não têm fiscalização e, no comando dessas lanchas, acabam transformando esses veículos também em máquinas de matar, como a gente tem exemplos no trânsito. Um outro problema são os equipamentos, diz respeito aos equipamentos de segurança obrigatórios em qualquer embarcação que transporte pessoa ou carga. Tem que ter, se for trafegar à noite, tem que ter as iluminações, as luzes obrigatórias nesse tipo de embarcação. Não pode trafegar no escuro. E era de noite quando o acidente aconteceu, por volta de sete da noite. Ou seja, me vem aqui logo uma dúvida. Será que a embarcação que foi ao fundo e que bateu na outra, que transportava diesel, será que a embarcação que estava transportando diesel, estava com a sinalização, com as luzes de sinalização acesas? Ou a outra... Isso tudo são coisas que vão surgindo, são dúvidas que vão surgindo de um acidente que matou, que vitimou três pessoas e que a Marinha precisa intensificar a fiscalização e, principalmente, dar uma resposta sobre esse acidente. E essa resposta diz respeito à conclusão do inquérito que vai ser aberto. Nós estamos falando de três vidas que, lamentavelmente, se perderam no Tarumã-Açu por conta de um grave acidente, Marcia Lasmar. E essa situação, viu, Amaral, essa justificativa que você está querendo dar, essa satisfação que a gente precisa do órgão público, é justamente para que nós saibamos o que foi que efetivamente ocasionou o acidente para que nós evitemos acidentes futuros. É esse que é o motivo. A divulgação de laudos, de perícias, de resultados, de inquéritos, de investigações, para saber causas de acidentes, tanto aí no trânsito, quanto aí, como a gente vê aí nas nossas águas, elas são fundamentais para que a gente identifique e tome providências a fim de que se evite acidentes no futuro. Porque, infelizmente, foram três pessoas que morreram. Uma, os dois corpos das duas mulheres que foram identificadas, você viu na matéria que foi o terceiro corpo, foi dito como se fosse de homem, mas não foi, foram duas mulheres, foram identificadas como Fabrícia Certeja Conceição e eu acho que é Andresa Lima de Oliveira. Confirma aí, diretor, por favor, comigo. Aqui está a Anfresa, eu acho que é Andresa. Andresa Lima de Oliveira. São as duas mulheres que também foram encontradas depois de buscas pelo corpo de bombeiros. Então, a gente precisa disso, de providências que se evitem acidentes como esse, principalmente quem está dentro da embarcação, precisa estar atento, precisa chamar a atenção, precisa puxar aí o freio para que não se saia correndo e andando aí pelos nossos rios, navegando pelos nossos rios com alta velocidade ou, de repente, sem os cuidados necessários. Amaral. Você quer ver só uma coisa comum que acontece muito, que a gente não dá tanta importância, é o uso do colete salva-vidas. Essas três pessoas que acabaram morrendo aí, a gente não sabe o que aconteceu que levou elas a ficarem desacordadas logo depois da batida. Mas elas afundaram, elas foram para o fundo junto com a pequena embarcação. Se tivessem com o colete salva-vidas, estariam flutuando, teriam flutuado, ainda que desacordadas, com uma pancada na cabeça, o colete faz com que a pessoa se mantenha em flutuação para que venha o resgate. Essa é a função do colete salva-vidas. O que nos faz aqui deduzir que essas pessoas não usavam o equipamento obrigatório que é o colete salva-vidas para o uso desse tipo de embarcação. Ou seja, é uma situação muitíssimo complicada que serve de alerta para todos nós, principalmente aqueles que utilizam a área do Tarumã Sul, volto a dizer, uma área muito usada por todo tipo de embarcação e que ainda precisa mais a presença da marinha e da fiscalização naval ali naquela região. Marcelo Asmar. Amaral, olha só outra situação aqui. O colete salva-vidas, ele está para a embarcação como o cinto de segurança está para o veículo. Entrou, está em movimento, tem que estar com o colete salva-vidas. Então, às vezes, de repente, Amaral, aí o Amaral também vai me corrigir se eu estiver errado, às vezes a embarcação, ela traca, você fica parado ali e aí pode tirar o colete. Mas está em navegação, está andando, está em movimento, não pode ficar sem o colete salva-vidas para evitar situações como essas que a gente está noticiando aqui. A gente espera, sinceramente, que os nossos dias sejam seguros e que, principalmente, quem navegue, quem navegue por eles, tenha as cautelas necessárias para transformar os passeios sempre em coisas prazerosas, situações prazerosas e que todo mundo volte bem para as suas casas e para as suas famílias. Amaral. Nós vamos falar agora de um caso inusitado e muito trágico, uma adolescente de 17 anos, o Edivabo Correia Lima, acabou morrendo depois de ser atropelado duas vezes no mesmo local. Esse acidente foi na madrugada de domingo na Zona Leste de Manaus e os detalhes a gente acompanha na tela do programa da comunidade. Edivabo Correia de Lima, de 17 anos, morreu enquanto tentava atravessar aqui na Avenida Grande Circular. Segundo os populares, um carro de modelo Meriva foi o primeiro a atropelar o rapaz, que depois disso não teve tempo de levantar, pois, logo em seguida, um carro em alta velocidade que ainda não foi identificado passou por cima dele. Segundo a polícia, apenas o condutor do primeiro veículo parou para prestar socorro. A polícia, o motorista, disse que o jovem atravessou repentinamente a via e ele não teve tempo de parar. Mesmo assim, o condutor foi agredido por populares. Depois, ele foi levado ao Detran, onde fez um exame de alcoolemia. No resultado do teste de bafômetro, apontou 0,13, ou seja, acima do limite permitido que é de 0,05. O condutor do veículo deverá responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações trazendo aí esse caso de mais uma vítima de acidente de trânsito aqui na capital, um adolescente de 17 anos que foi atropelado por dois carros consecutivamente na Avenida Grande Circular durante a madrugada. Você imagina que é uma situação complicada. O motorista do veículo não conseguiu parar a tempo e acabou atropelando. Veio outro atrás, passou por cima também e acabou vitimando esse jovem. Marcelo Asmarco. Pois é, Amara, a gente só quer fazer uma correção que na realidade quem é flagrado, embriagado e atropela alguém e acaba matando essa pessoa, ele responde por homicídio doloso, é crime doloso. Por quê? Porque ele bebeu porque quis e aí acaba sendo responsável pelos atos que aconteceram. Agora, Amaral, a gente traz aqui mais uma vez essa situação desses cuidados com o trânsito, principalmente no fim de semana. Porque olha só, o rapaz foi atropelado duas vezes e a gente traz aí também um alerta à população. Como é que a gente quer exigir o cumprimento de uma lei que é parar e prestar socorro e vem a população e tenta agredir o motorista? Isso aí é opinião, claro, minha. Acho que ninguém tem que agredir ninguém. Eu acho que tem que ser entregue às autoridades policiais para que as autoridades policiais tomem as devidas precauções. Porque a gente agredir as pessoas, nós não temos essa autoridade, nós não temos esse direito. Continuando aí com as ocorrências do fim de semana, no fim de semana o Detran flagrou 24 motoristas embriagados aqui na capital. 72 multas foram aplicadas e 46 veículos apreendidos. A maior parte dos flagrantes, vejam vocês aí de casa, foi na madrugada desse domingo e as fiscalizações foram divididas. Vieira Alves, Eldorado, Ponta Negra, Avenida do Turismo, Cidade Nova, Avenida Torquato Tapajós. Todos os pontos são considerados pelo órgão de trânsito como de alto índice de infrações, até porque são saídas de vários locais de boates, de casas de shows e os motoristas acabam dirigindo sob efeito de álcool. Dois se negaram a fazer o teste do bafômetro e também durante o fim de semana agentes do Núcleo de Operações Especiais de Trânsito do Detran em parceria com policiais da ROCAM apreenderam ainda 35 motocicletas e 3 carros que participavam de racha, Amaral. Agora vejam você aí participavam de racha, ainda tem carro que faz esse tipo de conduta ali na Avenida do Turismo. Racha, só uma outra observação para você que se nega a fazer o teste do bafômetro. A melhor solução é não beber, porque se negar a fazer o teste do bafômetro não significa que você não está alcoolizado, porque os nossos tribunais já entendem que a negativa em fazer o teste é como se assumisse que está bêbado. Isso aí também, viu Amaral, é bom que se deixe claro aqui para as pessoas que estão em casa, que é óbvio que a nossa lei garante que ninguém faça prova contra si, isso aí é óbvio. Agora, sair bêbado por aí, achar que vai se dar bem porque não fez o teste, não vai se dar bem coisa nenhuma, porque os nossos órgãos jurídicos já tomaram providências também com relação a isso. 11h19, Amaral. Vamos fazer um retrospecto aqui rapidamente enquanto a Marcia Lasma toma um golinho d'água, que é o seguinte, no momento em que a gente traz aqui a informação de que 15 veículos, 15 não, total 18 veículos acabam sendo apreendidos na Avenida do Turismo participando de racha, participando de pega, me vem uma dúvida aqui, em relação ao adolescente que acabou morto, atropelado lá na Avenida Grande Circular durante a madrugada por dois veículos. Observe bem, dois veículos, será que os dois não estavam fazendo um racha? Não estavam fazendo um pega na Avenida Grande Circular? Porque, convenhamos, durante a madrugada a Avenida Grande Circular não tem movimento para fazer com que um carro passe seguidamente de outro por cima de uma pessoa. Isso é muito sério e precisa ser apurado, até porque já se tem a informação de uma pessoa que acabou sendo flagranteada e que vai responder a inquérito policial por homicídio doloso aquele que se tem a intenção de matar. Um outro aspecto que precisa ser considerado e esse é muito sério, porque tem gente que se atropelar uma pessoa no trânsito não vai parar nunca para prestar socorro, porque a maior parte das pessoas que estão ali no local não querem nem saber como aquilo aconteceu. Vão querer espancar, vão querer linchar o motorista, que muitas vezes tem a boa intenção de prestar socorro. Isso precisa ser visto com muita cautela pela população. Eu lembro de um episódio lá no São José que foi o seguinte, o motorista vinha, o cidadão estava bêbado no meio fio, foi atravessar na frente do carro, não viu nada, passou, o cidadão que vinha no comando do veículo freou, não deu tempo, bateu o cidadão que estava bêbado, parou para prestar socorro e a população já fechou, nem perguntou quem era, já fechou querendo linchar o homem porque ele tinha atropelado o outro cidadão que estava bêbado, não se levou em consideração se a polícia não chega, e eu lembro que a nossa equipe estava próxima também e chegou para apurar os fatos, se a polícia não chega o cidadão ia ser linchado ou teria que fugir no carro dele, mas parou, como diz a lei, como se deve fazer o bom cidadão para prestar socorro à vítima que estava embriagada e foi culpada pelo acidente e aí a população ainda queria linchá-la. É uma situação que precisa ser medida. A gente não pode ter comportamento de manada porque sempre tem um que quer inflamar as coisas, sempre tem um espírito de porco que quer tocar fogo no negócio. É, matou porque quis, aí vem outro lá que não sabe nem o que está acontecendo, é inspirado por aquela situação e quer levar as coisas daquele jeito. Não é assim que se faz. A gente sempre procura aqui ter um meio termo, principalmente nesses casos. se não, a gente vai continuar aqui, infelizmente, noticiando o atropelamento, o motorista não parou para prestar o socorro porque se parar vai ser linchado porque ninguém respeita ninguém mais, não quer apurar primeiro as causas para depois. Afinal de contas, o que disse a Márcia é muito importante. A gente precisa confiar na justiça. Nesses momentos, precisa confiar na justiça. Márcia Lasmar. Amaral, são 11 horas e 22 minutos e o fim de semana não foi só de tragédia. Nesse domingo também foram aplicadas as provas da segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Quase mil candidatos se submeteram ao exame. Vamos ver agora aqui na tela. Livros ao alto, oração para conseguir o objetivo. Ele estará contigo. Com certeza, sem Deus, nesse momento, nós não somos absolutamente nada. essa prova não vale só a dedicação dos 56 dias que nós ficamos confinados. Vale sim, essa é uma prova, ela é espiritual. Nesta segunda fase, quase mil alunos fizeram a prova. Leon foi um deles. Nem mesmo a chuva foi problema. Aqui, baixo de sol e chuva, a gente tem que ver. E tem gente que esbanja a força de vontade. Para seu divã, que formou em direito há quatro anos, nenhuma deficiência aos 50 anos lhe tirou o ânimo. Eu adoeci, peguei uma deficiência. Eu tenho só 30% de visão, então agora eu estou começando a recuperar e eu estou voltando para ver se consigo resgatar o tempo que eu perdi. O exame de ordem é obrigatório para exercer a profissão de advogado. Por isso, Marlon estava desesperado. Ele tinha esquecido a identidade em casa. Quando o portão fechou às 11 horas da manhã, ele ficou pelo lado de dentro à espera do documento. Que chegou a bordo de um mototáxi. Depois, só deu tempo de correr rumo à sala de aula. Passou a manhã toda se arrumando e ainda vem sem o documento. Mas a adrenalina estava tão alta dele, não dormiu essa noite, está entendendo, estudando e tal. Mas, graças a Deus, aconteceu o melhor que foi ele conseguir fazer a prova. Dos esquecidos para atrasados, este candidato veio de presidente Figueiredo, mas chegou cinco minutos depois do fechamento dos portões e a OAB ficou para a próxima oportunidade. Amaral, o que mais me chamou a atenção foi a oração. Presta atenção nisso. Óbvio que é muito válido, traz aquela tranquilidade, aquela paz, mas tem aquela passagem bíblica lá que diz ajuda-te que o céu te ajudará. Se não estudar, não vai ter influência. A única influência que Deus dá para a gente é a paz de espírito, tranquilidade, porque ele não vai ensinar direito para a gente no ouvido não, viu, Amaral? Pois é, rapaz. E a correria do Narlon, né? Narlon é Marlon, Marlon, né? Marlon, Marlon. O Marlon correu, rapaz. Meu Deus do céu, esqueceu a identidade em casa, estudou tudo, preparou a peça dele, estava ali afiado o Márcio Alasmar para a segunda fase, já naquela esperança de conseguir. Rapaz, E, Amaral, mas olha, vou te falar uma coisa, a lição de vida daí que eu peguei, minha foi do seu divã, deficiente, na cadeira de roda, com a visão comprometida, só tinha 30% da visão, mas estava lá, olha, firme na fé, e a gente aí com saúde, e não esqueceu a identidade, o Ivan está dizendo aqui no meu ouvido, o outro caboclo, vem de presidente Figueiredo, agora não precisou pegar um, como é? Pegar avião, não veio de outro lugar nem nada, era só ter acordado mais cedo, vinha embora para cá, também chegou atrasado. Mas, enfim, exame da ordem, parece que são 3 ou 4 edições agora por ano, ele vai ter outras oportunidades, viu, Amaral, para poder fazer essa prova aí. Agora vamos fazer assim, né, Deus ajude, meu amigo, Deus ajude, Deus ajude que dê certo, são 11h25, sorte àqueles que estudaram, para que conquistem, portanto, aí, o seu registro na ordem dos advogados do Brasil e possam exercer suas profissões. São 11h25, Marcial Asmardica para você de casa. Amara, olha só, varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorróidas. Quer conferir? Vamos conferir juntos, olha aí esse depoimento. Eu sofri muito de hemorróidas, só quem tem sabe, inflamação, muita dor, irritação. Aí uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa varicel, eu usei para as varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada, não tenho mais irritação, estou de bem com a vida, não sinto mais dor, varicel funciona. Eu recomendo. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores e inflamações de descopor causadas pelas hemorróidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias da Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vipon Farma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 27 minutos. O programa da comunidade também é feito com a sua participação. Ligue, participe, denuncie. Os telefones estão na tela, 3307-3951 e 3307-3952. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Alô. Alô. Bom dia. Com quem eu falo? Francisco. Ô, seu Francisco, qual o seu bairro? O bairro de Santa Etelvina. Santa Etelvina, zona norte da capital. Alô, Santa Etelvina, abraço especial da equipe do programa agora. Seu Francisco, qual o motivo da sua ligação? Amigo, porque aqui é um bueiro, é um bueiro que vai a mais difícil que o pessoal da prefeitura vier a abrir. Ela é o final da rua Gilmara Reis e está perto do Detran. Mas não concluíram essa rua. Mas no calendário da prefeitura está concluído. Eu gostaria de saber do prefeito aonde que está concluindo essa rua. Veio gente da filhada aqui nessa rua que está abandonada, lixo, é rato em cima de rato por causa do lixo que tire o frio desse poeiro. Eu quero pedir uma retortagem de vocês. Seu Francisco, repete para mim por gentileza o nome da rua que deu uma cortadinha aqui. Rua Gilmara Reis. Rua Gilmara Reis. Março Santa Etelvina. Ok. Muito obrigado pela sua ligação. São 11h28. Produção, anota direitinho aí e vamos verificar a situação da rua Gilmara Reis no Santa Etelvina que o morador traz para a gente a notícia de que por lá o abandono é total e que a rua está como concluída. No entanto, falta muita coisa ainda para que ela seja considerada uma rua. São 11h28min. Daqui a pouco depois do intervalo o programa agora traz informações direto de Parintins. Tadeu de Souza nos informa sobre um homicídio registrado na ilha. O suspeito de ter cometido o crime já está preso e daqui a pouco o programa agora traz esse e outros detalhes de polícia na sua tela. Não saia daí. A gente volta já. Tadeu de Souza Tadeu de Souza Tadeu de Souza